Turma do Flonk Por isso, vou dizer apenas duas palavras. Corre, visual! Poxa, eu adoro assistir desenhos, mas infelizmente agora vamos ter que ir embora. Muito bom esse desenho. Já culparia? Nem tanto. Mas tudo bem, até mais. Tchau, Chiquinha. Agora vou ficar aqui no pátio pra brincar de futebolista. Eita, curou o pneu do carro. Vou ter que pedir ajuda pra alguém aqui nessa vila. Agora eu sou o Vinícius Júnior e vou bater o pênalti direto para o gol. Episódio de hoje, Flonk e Chaves em... Um quase astro cai na vila, literalmente. Foi sem querer querendo. Ai, ai. Fui recebido com uma bolada. Mas eu preferia que fosse uma bolada na... Loteria! Foi uma piada? Ah, sim. Foi boa, mas eu queria dizer que... O senhor está irritado? Não, não. Sei que foi sem querer. Então, eu ia dizer que... Mas o senhor não vai se irritar, né? Não, não. Tudo bem. Pode falar. Tá, eu ia dizer que... Mas o senhor vai se irritar, não vai? Já disse que não. Diga. Posso? Então, era só pra... Ah, mas o senhor vai se irritar. Eu não vou me irritar. Eu sou muito tranquilo. Viu só como já se irritou? Mas afinal, o que você queria dizer? Ninguém tem paciência comigo. Só ia perguntar o que está fazendo por aqui. Ah, eu vim até essa vila porque estou precisando de ajuda com o meu pneu. Ah, sim. Está com bastante pneuzinho aqui na barriga mesmo. Ei, o que está fazendo com esse animal? Ah, nada. Eu só... Eu perguntei pro porquinho. Ah, mas o quê? Reparando bem, você parece muito com o Flonky, dos desenhos animados. Sempre me dizem isso. Não parece o Flonky. É o Flonky. E é de verdadeinha. Ah, que legal. Eu posso aproveitar e te pedir um autógrafo aqui? Ah, sim. Tudo bem. Toma. Pode assinar mais vinte e cinco vezes. Ah, mas por que isso tudo? É que com vinte e cinco seus eu consigo trocar por um de Mongo e Trongo. Ué, um de Flonky eu errei. Mas o que precisa exatamente? Eu preciso de um macaco. Ah, o seu Madruga. Vou chamar. Ei, meu papai não é macaco. Não é. Só é muito parecido e... Olha, é o Flonky. Eu sou o Kiko. E manda um salve. Kiko? E o que eu tenho a ver com isso? É, brincadeira. Um salve pra você. Na verdade, quero que me salve dessa vila que está cheia de gentalha. Tá bom, tá bom. Chega de piadinhas. Agora eu vou chamar o meu pai. Papai, o porco veio aqui na vila ver o senhor. Ô, seu barriga. Diz que não estou. Hã? Mas de o quê? Seu o quê? Ei, quem é esse porquinho? É o Flonky. Ele é famoso nos desenhos animados da internet. Não é aquela coisa que se diga. E ô, nossa, que famoso. Mas é quase. Mas essa agora. Onde Flonky eu errei? Ô, papai. O Flonky precisa de ajuda. E como eu, humilde aqui, poderia ajudar um ator famoso, um quase-astro. Não. O Flonky é sempre ele mesmo nos vídeos. Sempre fazendo um papel porco. Chaves. 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 Chega. Eu acho que ele quis dizer papel de porco, não é mesmo, Chaves? Chaves. Isso, 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 isso. Mas diz logo o que você precisa. Ah, sim. É que o pneu do meu carro furou. Então preciso de um macaco, mas um macaco de mecânico, pra levantar o carro e trocar o pneu pra mim. Só isso. Ah, sim, claro. Por que não disse logo? Estou sem macaco agora. Mas vou ali no vizinho do oitenta e macaco e... Quer pagamento adiantado, né? É que... Personagens de desenho animado, vemos? Costume, não sabemos. Tá bem, está aqui. E muito obrigado. Então está bem, eu vou ali rapidinho. Ei, Flunk, que a propósito... Onde estão seus amigos da turma do Flunk, hein? Eu estava indo encontrar com eles. A minha preferida é a Flunkling. O meu é o Pedra-Baleia. O meu é... É... O Piteut, né? Porque é... É... Porque é verde. E eu gosto de verde, né? É mentira dele. O Chaves gosta mesmo é de você, Flunk. E também adora sanduíche de presunto. Muitissississíssimo. Eita! Então é melhor eu ir embora logo. Ai, ai, cadê o seu madruga? Que demora! Olha o macaco ali! Vamos, vamos logo! Que que foi? Que que foi? Que que... O vizinho é esse aqui, que é o mecânico. Onde Flunk eu errei? Então vamos logo, tenho que ir embora daqui rápido! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.